Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Clóvis Place Estou trazendo pra vocês mais um vídeo incrível Rapaziada, estou fazendo um vídeo Como ganhar muito dinheiro nesse jogo Muito legal Grande Truque Simulador 2 Ele é totalmente offline e totalmente grátis Mano, é um jogo muito bacana E espero que vocês também Se inscreva no canal 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 E também estarei trazendo mais informações do jogo E olha que vai vir uma atualização muito foda nesse jogo Então não perde por esperar Então rapaziada, já estou aqui no meu caminhão Lembrando que eu vou mostrar aqui no meu caminhão Se inscreva no canal, eu vou mostrar aqui no meu caminhão, eu vou mostrar aqui no meu caminhão, então fica mais fácil de você chegar ao seu destino, bem bacana Se inscreva no canal e já estou aqui no meu caminhão, eu vou mostrar aqui no meu caminhão, então eu vou mostrar aqui no meu caminhão o Já está de noite. Vamos aqui. De noite. Muito foda essa câmera, eu acho. Muito interessante, ajuda muito, né? Agora nós vamos levar. Tá vendo, gente? A carga ficou muito mais próxima. Em 5 segundos ele está ganhando 27 mil. Tem uns que ganham até 30 mil. Vai depender da carga, né? Do lugar. Para quem... Uma forma fácil de ganhar bastante dinheiro. Para não precisar pegar uma longa distância de serviço. Só lembrando. Mano, muito foda esse jogo. Então vamos levar a carga, né? Gente, calma aí. Deu erro aqui. Cara, não caiu. Então vamos continuar a viagem, né? Acelerei muito. Achei que não ia tombar. E a nova atualização, provável que vinha um... De domingo, né? Pô. Vai vir muito massa. Estou até ansioso. Para chegar para todo mundo, né? Atualizar e ter o vídeo ponto. Vai ser a nova atualização. Vai vir muito foda. E aí E aí Se inscreva no canal. Então, rapaziada, vou desligar o caminhão. Uma pouca viagem, né? Tem que ir 800km, 700km, é muito longo. Então, pra quem quer uma dica aí bem mais fácil, fazer uma curta viagem ganhar mais, essa vai a dica, rapaziada. Mas lembrando, eu não sei como isso vai funcionar na próxima atualização. É provável que eles arrumem, viu? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Comenta muita coisa aí que você achar. Meu caminhão bati lá, né? Eu acelerei muito e deu essa parte. Pode ver lá que funciona mesmo, ganha o dinheiro. Então, rapaziada, obrigado por tudo aí. Próximo vídeo aí eu vou trazer vários novos conteúdos. Então, não perde por esperar. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, rapaziada.